Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, série Abduzidos. Hoje, segunda-feira, vocês já estão acostumados aí com a nossa presença. Hoje, a formação completa, clássica aqui do Abduzidos, eu, Ramon Ducine, Henrique Boechai e Thiago Zalinski, todos reunidos ao mesmo tempo agora, como diriam os titães. Antes da gente revelar aqui o episódio de hoje, falar sobre o tema que a gente vai abordar hoje, é claro que eu preciso dar os recados para vocês, pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal, sigam a gente nessa plataforma de streaming. Lembrando que agora a gente está também no YouTube, então vale sempre a pena pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, deixarem seu like, deixarem um comentário. A gente tem tido uma resposta legal no YouTube, então é sempre bom pedir para vocês interagirem com a gente para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Muita gente já perguntou como é que faz para ajudar o Disco Voador. O jeito que dá para ajudar o Disco Voador é se inscrever no canal, seguir a gente nessa plataforma de streaming, deixar seu like e ativar o sininho. E é isso que a gente pede em troca desse monte de bobagem que a gente fala aqui toda semana. Também quero dar outro recado aqui, muito importante. Se vocês estão ouvindo a gente, vocês devem ter visto que a gente lançou essa semana uma série muito importante para a história do Disco Voador, contando a história do produtor de discos que mais vendeu discos no Brasil. não existe outro produtor ligado a tantas vendas de discos em todos os tempos da indústria fonográfica do Brasil. Estou falando do Mauro Mota. Vendeu aproximadamente 50 milhões de discos entre vários artistas que ele produziu e como compositor também. Afinal de contas, é o compositor de alguns clássicos da música popular, sobretudo no início dos anos 70 e depois já nos anos 80. Nós estamos fazendo uma série de cinco episódios sobre a carreira dele e o primeiro episódio foi lançado na semana passada e o segundo vem essa semana, na quinta-feira. Então fica a dica também para quem quiser saber a história do Mauro Mota, já está disponível. Bom, mas também os recados já foram dados, os jabás já foram feitos. Aqui é praticamente um monopólio, porque eu faço jabá para mim mesmo, então está valendo. O tema de hoje, como vocês devem se lembrar, a gente escolheu seis discos que estão completando 50 anos para comemorar aqui no Abduzidos. Eu já falei dois, eu falei do Band on the Run e falei do Mind Games, Band on the Run do Paul McCartney e o Wings, Mind Games do John Lennon. E aí agora nós vamos começar os dois do Henrique e depois vamos encerrá-lo com os dois do Thiago Zalinsk. O primeiro que o Henrique escolheu para a gente tratar nesse ano é o disco Ashes Are Burning, do Renaissance. Renascense, né? Renascense provavelmente é uma banda que não está aí entre as ultra-mega-populares, mas é bom dizer que o Renascense parece que teve até música em novela, não foi, Thiago? Você que é um profundo conhecedor de novela? Sim, sim. Eu preciso lembrar qual que é a novela, mas era uma das coisas que eu ia falar. Eu não vou colar, não. Claro, claro, mas só para a gente fazer aqui essa abertura e chamar a atenção do pessoal que apesar de não ser uma banda extremamente popular, no Brasil acabou sendo porque teve uma música em novela e o disco que nós vamos falar hoje certamente é o melhor disco do Renascense e o disco mais popular da banda que, como eu disse, é o Ashes Are Burning, lançado em 1973. Vou puxar o primeiro tópico aqui para a gente localizar o pessoal que é a coisa que mais me chamou a atenção no Renascense. Também vale a pena dizer que o Renascense é uma das várias bandas que eu conheci através do Henrique e a coisa que mais me chamou a atenção foi ser uma banda de rock, principalmente de progressivo, com vocal feminino. A Anne Haslam é uma das deusas do progressivo. São poucas bandas que têm vocais femininos, mas certamente a mais marcante é a Anne Haslam com o Renascense. Então vamos começar falando dela. Quero saber de vocês aí, em rápidas palavras, o que vocês acham que o fato de ter uma mulher cantando numa banda de rock progressivo acrescenta aí a importância da Anne Haslam para esse trabalho? Eu acho que ela faz toda a diferença para o Renascense, porque o som da banda é um som acústico, se a gente for pegar para ouvir, é um som acústico, pelo menos naquela fase em que a banda fez os seus melhores trabalhos, que é justamente do Ash Zarbunning até o Songs for All Seasons, que é lá para o final da década de 70. E como é um som acústico, então leva a sensação de que é um som um pouco mais delicado. Então uma voz feminina cai muito bem para isso. E não é só isso, ela tem, a primeira vez que eu ouvi o Renascense, quando ela começou a cantar a primeira música do Ash Zarbunning, que eu comecei a conhecer a banda com esse disco, eu falei, cara, que voz é essa? Parece que algum anjo lá do céu foi predestinado a entrar nessa banda para fazer os vocais, porque parece uma voz de anjo, uma voz de fada, aquela voz com timbre perfeito, limpo, alcançando notas altíssimas. Então eu acho que ela faz uma diferença muito grande, até porque o Renascense, acho que no disco anterior, que é o Prologue, que já é com ela, o primeiro com ela, tem uma outra música, eu posso até estar enganado, mas tem uma outra música que tem um vocal masculino, que é um outro cara da banda que canta. É legal, é, é bem legal, mas com ela é muito mais. Então até mesmo nesse disco, no Ash Zarbunning tem uma música que eu acho que é On the Frontier, On the Frontier, que tem no refrão, naquela parte mais marcante da letra, da parte cantada, tem vozes masculinas e tem o dela. Então a gente já percebe que o dela sobressai mais e fica muito mais bonito, se fossem só as vozes masculinas. Então eu acho que ela, para mim, faz uma grande diferença. Foi uma cantora que me fez abrir ainda mais os ouvidos para cantoras no rock, porque o rock é um estilo em que os vocalistas são na grande maioria homens, né, masculinos, infelizmente, porque deveria até ter mais mulheres. Até já tem, né, já tem bastante. E foi ela que me abriu meus ouvidos. Então eu acho que a presença dela, como vocalista do Renaissance, teve muita influência, muita importância na banda e para mim também, para mim como ouvinte, para mim como fã da banda, que é a banda de rock progressivo, dentre as que eu conheço, que eu mais gosto. Já deixo, já cravado. Mas é isso. Para mim ela fez toda a diferença. É, eu faço minhas palavras do relator, porque se você pega algumas das performances desse disco... A gente estava brincando com o negócio de novela, mas o Renaissance é um disco chamado novela também. É, maravilhoso. Vale a curiosidade aqui. Agora, se você pega algumas das performances... Na verdade, esse disco é uma aula de interpretação, performance, gravação de composições e tal, mas você pega, sei lá, Carpet Shop the Sun. Tem uma magia diferente daquele negócio e a responsabilidade por essa magia, eu diria que 80% é da Annie Haslam. Sim. Porque a banda realmente tem arranjos incríveis e tudo, agora o diferencial para mim, se dá Annie, porque o que ela canta realmente é absurdo. Se você for pegar essa que eu falei, se você pega, sei lá, Let It Grow... e até a faixa título também, que eu acho que é a mais conhecida, você entende que realmente tem um negócio diferente ali e o diferencial para mim é a Annie Haslam, sim. Sim, e se você perceber, pega a quinta música do disco, que é At The Harbor, que começa com um piano bem triste, bem dramático, um piano forte, lindo, né? Quando o piano acaba, começa um violão bem baixo, um violão bem discreto, e ela cantando de uma forma assim, é uma música triste, é uma música que fala das mulheres cujos maridos vão para o mar, talvez pescar, talvez pesca e tudo mais, e podem voltar ou não, alguma coisa assim. A música traz toda, não só a voz dela, mas a música, o clima da música, traz toda essa sensação mesmo. e a interpretação dela, a dicção dela na música, e depois no final ela manda uns agudos, assim, lá no distante, parece que ela já está mais longe. Cara, essa música, se você for falar assim, cita uma música em que a voz dela sobressaia mais do que nas outras vezes, para mim eu boto essa daí, pelo menos desse disco, é até largo. Cara, essa música é sensacional. Eu gosto também, o piano pesado, aberto, cheio de reverto. Pesadão, grave pra caramba. É tocado num registro do piano que a gente não ouvia muito antes disso. É tocado num registro grave, nas teclas mais à esquerda e tal. É muito legal, esse disco é muito bom. Se eu ouvisse esse disco na primeira vez, me dissessem que era um greatest hit do Renaissance, eu ia acreditar. É, mas é assim, cara. E outra coisa, quando eu comprei esse disco, eu tenho um amigo, ele que me indicou isso quando a gente tinha uns 20 anos. A gente estava tomando a cerveja, ele chegou e falou assim, cara, tu ouve, ouve, já conhece o Renaissance? Pô, não, não conheço não. Ele me falou isso duas vezes, duas vezes que a gente se encontrou para tomar a cerveja. E você já bebia com 20 anos, Henrique? Ah, já tomava uma cervejinha, não muita, mas já tomava uma cervejinha. Com 20 anos, já batia de carro, tá tudo bem. Não, não, não. Mas aí, o que acontece? Aí eu estava na loja americana, cara. Loja americana, na época, vendia muito CD, muito CD bom, CD ruim, muito CD bom. Rapaz, eu comprei todos os discos do Ozzy nas lojas, acho que eu já falei isso aqui, eu fico me repetindo, mas a audiência é rotativa, então também está tudo certo. Eu comprei todos os discos do Ozzy, todos, até o Down to Earth, na época, tudo na loja americana. naquelas promoções de 10 pratas, né? Saí comprando todos, todos. Em algum momento, eu tinha todos naquela série. Comprei muito do Iron Maiden e do Rolling Stones lá também, do Rolling Stones. Comprei muita coisa boa. É. dessas galinhas faz. Uma guma eu comprei lá, você vê. Uma guma. E aí, cara, eu achei o CD, eu já tinha visto aquele CD e o Prologue lá vendendo várias vezes. Sempre passava por eles e, pô, legal, mas que som é esse? Não sei o quê. Eu comprei. Ele falou comigo, eu comprei o Ash's R. Burnie. Quando eu comecei a ouvir, tem Can You Understand e tudo, que é uma música maravilhosa, que, pô, com orquestrações. Aliás, a orquestração também é uma das grandes características do Renaissance, né? Tem músicas que tem orquestras no fundo, essa, por exemplo, Can You Understand, tem músicas de outros discos. O disco seguinte, eu acho, o Turn of the Cards também. tem muita orquestração. E aí, eu ouvindo esse disco, eu ouvia essa música, já chapei com ela começando a cantar. Já fiquei, cara, e que arranjo de piano e tudo. Quando começou Lady Grow, eu falei, cara, eu conheço essa música. Lady Grow e Carpheus de Sã, porque são músicas que tocavam na Antena 1. Minha mãe ouvia muito a Antena 1, então, essas duas eu já conheci. E as outras, cara? Eu chapei com o disco. Falei, porra, que discasso. Assim, é disco da vida mesmo, sabe? pelo menos um dos discos que eu mais gostei de ouvir na minha vida. A primeira vez que eu ouvi Lady Grow, eu achei que era do Yes, sabia? É, assim, até lembra. Pode até parecer um pouco, né? Tem aquela Wanderous Stories, né? Do Yes, que tem uma coisa assim, uma coisa mais ou menos parecida, né? É uma baladinha, aquela coisa toda. e a voz aguda, né? Então... é o registro vocal da Antena, muito parecido com o do John Anderson, só que a Antena tem um gosto um pouco mais refinado para usar roupas no palco, diferente do John Anderson, que tem aquela cara de Tia Vera, Enfim. Tia Vera. Sempre vestido como a Tia Vera, o grande John Anderson. John Anderson, pô, Vera também. Não é Vera, é Vera. Mas, para você ver, até o Peter Gabriel, que tem um registro de voz assim, indo um pouquinho para o agudo, né? Você vê que combina bem com o progressivo, né? Você tem o vocalista das duas maiores bandas, pelo menos, as mais famosas, com registros mais puxados para o agudo, e tem a Anne Haslund, que já é uma mulher que naturalmente já tem uma voz, normalmente, já tem uma voz mais aguda. Então, eu acho que casou muito bem. Bom a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente que a gente sempre fala que o Tiago foi para Sinop, Frederic Westphalen, enfim. Hoje é o primeiro episódio que ele grava após se mudar para essa cidade, para essa cidade, entendeu? Para uma delas agora. Ele está, ele se mudou, é bom que fique claro aqui, ele se mudou para Sinop, né? Então, lá agora, hoje é domingo, aqui no Rio, eu e Henrique, 9h23 da noite. Em Sinop são 8h23, então ele está pegando o iniciozinho do Fantástico ali. Isso, isso, acabou de acabar com o Trapalhões. Vou pegar o Fantástico aqui. Mas, enfim, Tiago, eu acho que a gente tem que começar o Faixa a Faixa contigo, porque acho que é a Kenil Understand que tocou numa novela, não foi? Ou foi Let It Grow? Pois é, Ramon, essa minha mudança talvez tenha afetado um pouco a minha rutina para telhas sonoras, eu não estou lembrando. Como eu não gosto de colar, então eu vou ficar devendo essa informação, mas eu acho, acho que foi Kenil Understand, mas acho que não foi Let It Grow, não. É que Let It Grow tocou muito no rádio, tocou muito na Antena 1, como o Henrique já disse. Mas, enfim, se quem souber qual que é a novela, por favor, deixa nos comentários aí do vídeo do YouTube, é bom que a gente gera o famoso call to action, né? Temos uma interação aí com a galera. E saiu bem dessa, hein? Saiu bem. Me fala sobre essa música, então, você gosta dela? O que você acha? Gosto, claro. Esse é um daqueles discos que eu gosto de todas as músicas. É bem cafonão, aquele... Ah, eu adoro todas do Coldplay, o cara não conhece nenhuma. mas, de fato, eu gosto de todas as músicas. assim, eu preciso confessar que foi um disco que eu fui passando a gostar mais conforme o tempo foi passando. Da primeira vez que eu ouvi, eu falei, ok, legal, mas sinto que eu ainda não consigo digerir isso da melhor forma. E conforme o tempo foi passando, esse disco só foi melhorando para mim. Ele envelheceu, envelheceu até um termo meio pejorativo, mas ele passou do teste do tempo. Ele é um disco atemporal para caramba. Amadureceu bem. Isso, amadureceu bem. Ele chegou na terceira idade, da melhor idade, da melhor forma. E é um disco... Com a curiosidade, as faixas... Como grande parte dos discos com progressivoids, como a gente pode brincar aqui, as faixas são longas e são pequenas... Pequenas operetas, então... É um disco muito legal. E... Eu não sei... Ô Henrique, você tem... Você tem uma favorita? Eu não consigo elencar uma. Eu também não. Eu também não consigo. Fala um pouquinho da Let It Grow, Henrique, para a gente. Let It Grow. Eu só lembrando um pouco que no meio do instrumental dessa... Da Can You Understand, entra um... um... cordas, uma orquestração ali que lembra... Eu li em algum lugar, agora eu não vou lembrar, que é uma referência a alguma música russa. Você vê que... A gente percebe que no meio, assim... Lá no meio da Can You Understand, tem uma... Quando fica mais instrumental, entra aquela... aquela parte até orquestrada, tem algumas melodias um pouco diferentes que lembra alguma coisa da música lá da Rússia, alguma coisa assim. Mas... E eu li em algum lugar que tinha essa referência mesmo da banda. Mas Let It Grow é uma música assim que eu já tinha ouvido algumas vezes na Antena 1, tocando. É uma música linda e tudo. Eu achei que essa que tinha sido a música da novela, porque ela tem mais cara de música de novela. Mas... Eu acho que é uma das duas, com certeza. Ou Carpe Stapessant, que também é um dos clássicos, mas pode ser. Pode ser. E Let It Grow, eu gosto muito dela do vocal, claro, em Haslam, mas quando ela canta a parte do refrão, ela vai com aquela nota lá em cima, mas assim, não fica agudaço, mas também não fica, como é que eu vou dizer, grave, ela dá aquele tom certo. É um refrão lindo, piano, que a base do Renascença é o piano. Aliás, o Renascença é uma banda que pelo menos nesse período mais fértil deles, dos anos 70, vamos botar do Ash Zarbarni até o final dos anos 70, é uma banda quase que totalmente acústica. Você não tem uma guitarra, um guitarrista, tem um cara que toca violão, que é o Michael Dunford, se não me engano. Ele é violão e não tem muito teclado, é mais piano mesmo. É uma banda que eu acho que se você for parar para analisar, o único instrumento realmente elétrico é o baixo. O resto é tudo acústico e ao vivo também. pelo menos dessa época. É violãozão mesmo, piano, tem um ou outro teclado ali para fazer um efeito, tudo, uma passagem, mas o piano é a base mesmo e está presente na maior parte mesmo das músicas. Então, o piano é muito bonito, já começa com uma coisa assim bem delicada, mesmo um piano bem delicado e a música é uma música delicada mesmo. Então, até que o refrão, como eu disse, ela escolheu justamente aquela nota certinha. Eu falando assim, fica difícil de imaginar, mas só ouvindo a música mesmo. Talvez essa On The Frontier, a última, do lado A, seja a menos conhecida do disco, né? É, talvez seja. Eu não me lembro deles terem tocado ao vivo nem na época, não sei. Também não fiz uma pesquisa, né? É a menos popular, digamos assim. Até entre a galera do progressivo e tudo, acho que é a menos popular. Até mesmo, can you understand, que ela não costuma cantar, assim, é mais difícil de a gente vê-la cantar hoje em dia. Eu nunca vi ao vivo, já vi show da Annie Haslam, acho que umas três vezes, ela nunca cantou can you understand ao vivo. Mas foi cantada nos anos 70, lá naquele, naquela, naquele CD duplo do, deles ao vivo no Royal Albert Hall. então tem can you understand ao vivo. Mas On The Frontier, realmente, eu nunca, nunca vi ao vivo, nunca vi menção deles terem tocado essa música ao vivo, pelo menos, que a memória está me deixando lembrar agora aqui, realmente eu nunca, mas é uma boa música também, é uma música que não deixa a peteca cair, não. Ela é menos popular, é menos tocada, é menos lembrada, mas ela também está no meio das duas músicas mais famosas do disco, que é Lady Grow e Carpet of the Sun. Então, eu tenho uma versão desse, eu estava até procurando aqui, eu tenho uma versão ao vivo desse disco, eu comprei tem muito tempo, foi um pouquinho antes da pandemia, a versão ao vivo nada, perdão, eu tenho uma versão, uma reedição, alguma coisa nesse sentido, que tem umas músicas ao vivo, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho, continua aí. Não, mas é isso mesmo, é isso que eu ia dizer dessa música, é, nela que foi que eu falei que tem o, tem na parte de, não sei se é do refrão, assim, quando fala o nome da música ali, está em coro, é ela cantando, e mais uma voz masculina, uma ou duas vozes masculinas, então você vê que tem um contraponto bacana aí, mas se a banda fosse só, só com vocalistas masculinos, já não teria assim, teria o brilho dos arranjos, claro, as músicas são maravilhosas, mas, cara, ela faz toda a diferença. A versão que eu tenho aqui, só para complementar essa parte, ela tem umas gravações da BBC, tem Can You Understand, Let It Grow e Ashes A Bunny. Ah, isso aí. Ao vivo em Paris. E eu vou falar agora, não sei se quer ouvir isso aqui, vou até deixar separado aqui para ouvir. Ah, bota-se para ouvir, cara. É dos anos 70, né, essas gravações, ao vivo? Isso, é de 74 em Paris. Isso aí. Eu acho que o lado B desse disco certamente é um dos lados B mais primorosos do progressivo, né? Fica ali entre lados B clássicos, como até Dark Side of the Moon e Close to the Edge. Claro que em qualidades diferentes, mas, cara, você ter no mesmo lado do disco Carpet of the Sun ou At the Harbor e a faixa título, Estar Burning, é uma quebradeira, é uma porrada que não tenho o que dizer, porque são três músicas muito diferentes entre si, né? Ainda que elas sejam, ainda que Carpet of the Sun e Estar Burning tenham aquela coisa mais acústica, né? E At the Harbor seja uma música mais dramática, vamos dizer assim, eu acho que elas têm uma unidade e elas têm uma beleza, uma pureza que são raras dentro do progressivo, sabe? Eu acho que esse é o momento em que o Renascense atingiu o ápice, sabe? Quando você vira o vinil do melhor disco deles, né? Porque Carpet of the Sun é aquela música mais palatável, sabe? É o carro-chefe da banda, qualquer apresentação do Renascense até hoje precisa ter Carpet of the Sun, normalmente vem no Biz, né? Porque é uma música muito, muito famosa e até popular, porque ela é mais curta e tal, o refrão é pegajoso, né? E a letra é pra cima, enfim, eu acho que é uma... um grande momento da banda, porém, At the Harbor, cara, eu acho uma das coisas mais lindas do progressivo, sabe? Como que alguém pode torcer o nariz pro progressivo quando existe uma banda que tem At the Harbor? At the Harbor é uma música que tem tudo, tem o drama certo, tem o peso certo naquele início do piano, sabe? Você, quando nunca ouviu essa música ou fica muito tempo sem ouvir e não lembra direito o que é que vem, o início dela parece que vai vir uma trovoada depois, sabe? Uma coisa densa, uma coisa pesada, ainda que a letra seja uma letra densa, né? Não é exatamente uma música alegre, mas tudo isso contrasta com a beleza da voz da Annie Haslam, né? É uma coisa transcendental, assim. Nas guitarras desse disco é legal falar que tem o Andy Powell que é a guitarrista do Issa Bonest. Isso. É uma banda também seminal que a gente falou pouco aqui, qualquer dia eu vou pôr um. Eu vou pedir o Noronha pra pôr o Issa Bonest lá no Salão Grenada. Vou até anotar isso. Isso, e essa música ela é soturna, At the Harbor, ela é soturna, ela é pesada, pesada no sentido do clima e parece que é como se fosse um diazão nublado com chuva na praia e tudo mais e a voz dela parece que é aquele raio de sol, né? Que mesmo cantando letras tristes, né? Parece que é aquele raio de sol, né? Que dá aquele pequeno raio de sol numa tempestade. Eu acho que esse é o contraste maneiro dessa música. Apesar dela ser uma música pesada e pra mim realmente eu acho que é uma das mais bonitas do disco. É que tem menos instrumentação, é que não é só pela voz dela que sobressai a dicção dela a emoção que ela passa ao cantar a música mas até a instrumentação não vou dizer minimalista porque não acho que não é nem a palavra que cabe mas a pouca instrumentação não tem baixo não tem bateria é só o pianão mesmo grave de início e de final que também termina com o piano e quando ela tá cantando tem um violão bem baixo ali só fazendo aquela cama pra ela cantar é uma coisa assim foi o que tu falou Ramon é uma das coisas mais bonitas que o progressivo já deu pra gente essa música quando eu ouvi eu falei cara que isso como é que eu passei 20 anos da minha vida sem conhecer essa banda conhecer esse disco aliás a banda porque os discos que eles lançaram na década de 70 começando com o Prologue que é o anterior é esse e os outros até o Songs for All Seasons são todos maravilhosos são todos maravilhosos muito bons mesmo então a gente pode depois até fazer um programa pra falar dos outros e tudo eu acho que é até interessante pra galera que não conhece e o Renascença é uma banda que conseguiu mostrar que dá pra fazer rock progressivo sem guitarra e sem teclado sem usar a guitarra usar mais o violão e usar mais o piano em vez do teclado e mesmo assim fica uma coisa fica dentro do progressivo e é uma forma até deles se diferenciarem das outras bandas e encerrando o disco e trazendo também a principal ou uma das principais características do progressivo em si nós temos aquela faixa mais longa aquela faixa épica que ainda que não seja uma faixa de 28 minutos como outras outras aí do progressivo ela tem todos os elementos que configuram uma faixa épica todas as características de outras bandas que também encerraram seus discos dessa forma é a faixa título é XR Burning e eu acho que ela tem meio que um resumo do que do que o disco traz até aqui tem toda aquela sonoridade folk tem os vocais ali no início da Anne Haslam fazendo o seu auge tem longas passagens instrumentais tem jams sabe ao vivo as jams são as jams foram feitas de forma que ao vivo elas se alongavam a mesma coisa como echoes do Pink Floyd que poderia durar quantos minutos eles quisessem XR Burning também pode ser assim e aí cara acontece o que é um dos maiores ápices um dos maiores auges do progressivo em si que é quando quando vem aquela calmaria e fica só o Hammond baixinho né e a Anne Haslam entra cantando aquele final né cara aquilo é de arrepiar sabe eu me lembro a primeira vez que eu vi aquilo ao vivo falei que isso cara não é possível que eu tô vendo isso porque é muito é o drama né o drama que a gente teve na música anterior At The Harbour volta esse drama todo pro final da XR Burning sabe com aquela explosão no final e um solo de guitarra como como não pode deixar de ser né e harmonicamente muito sofisticado né você vê que isso você vê que não tem não tinha ninguém de bobeira ali não não e aquela explosão no final quando ela canta a última sílaba ela já manda aquele agudaço né é XR Burning the way manda aquele the way né aquela agudaço que ao vivo cara é um negócio assim eu acho que até hoje ela com seus mais de 70 anos de idade ano passado no show ela mandou também um agudo nesse final pensei que você ia fazer agora hein Henrique não pelo amor de Deus se eu fizer isso eu fico dois semanas sem falar mas cara no disco que eu falei que eu tenho lá do Robert Hall que é o volume 1 e volume 2 na verdade é um show mas só que os discos foram lançados separadamente no final tem justamente a XR Burning cara ela manda uns agudos não só não ela manda vários né vai alongando vai mandando um mandando outro gente é justamente o que o Ramon falou é aquela explosão é a apoteose da música ali no final dela cara impressionante ela força da natureza né como a gente costuma falar de pessoas assim fora da curva ela realmente ela com seus 70 e poucos anos ainda tá cantando demais demais mesmo bom eu vou encerrar o nosso episódio fazendo nosso tradicional aqui nosso tradicional nossa disputa aqui pra ver qual é a melhor música do disco apesar de eu achar que essa vai ser um W.O. vai ser uma unanimidade Thiago Zalinski então qual é a melhor música do disco pra você e qual você indica pro pessoal que tá ouvindo me dá aí um panorama do que que você considera o melhor nesse disco ah eu vou eu vou pro lugar comum total eu indico a faixa título é a minha favorita eu acho que é a faixa que você deve ouvir se você nunca ouviu absolutamente nada do Renaissance começa por aí aí você vai entender o o o o o o o todo o negócio, né? Veneno. Veneno, exato, exato. Acho que você tem que começar por aí. É a minha favorita e cada vez que eu ouço, e eu já ouço essa música há muitos anos, cada vez que eu ouço eu descubro um troço diferente. Impressionante. E você, Henrique? Eu concordo com os Alínsica na questão de não ouvir o nada. Ouve a música Ash Zarbarni. Aliás, eu ia sugerir pra ouvir o disco todo, assim como eu comecei ouvindo a banda. Mas é difícil escolher uma música. Mas eu vou ficar com o At The Harbour. Justamente pela... Passou pelo Ash Zarbarni, então ouve At The Harbour. Que é uma coisa, assim, completamente diferente do que eu já tinha ouvido antes. Olha, eu achei que ia ser um W.O. com o Ash Zarbarni. Porque, realmente, é a música que tem tudo, né? Mas eu vou... Eu vou com o Henrique. Vou mudar aqui, vou com o Henrique. E a minha dica vai ser At The Harbour também, porque é a coisa mais perfeita. É muito perfeito, sabe? O jeito de cantar, a emoção, o drama da letra, né? E é legal também se vocês, de repente, puderem pegar a tradução e ir acompanhando a tradução, porque o drama que ela passa na letra também é muito do drama da letra, né? do que tá contando, do que... Enfim, das coisas que estão acontecendo. E... É incrível, cara. É incrível. At The Harbour e Ash Zarbarni são as melhores músicas do disco e são as nossas dicas pra vocês. Escutem o disco todo, mas a gente sabe que progressivo é um gênero que não é exatamente muito palatável. Então, quer ouvir um... O resumo do disco Ash Zarbarni. Quer ouvir a interpretação máxima At The Harbour. É isso. Alguém tem mais algo, alguma coisa pra adicionar? Nada. Tô. Ótimo. Eu só adiciono o seguinte, ouçam o disco inteiro. E depois naveguem pela discografia da banda, tanto no Prologue, que é o anterior, e nos que eles lançaram nos anos 70. E tem uns recentes também que são interessantes. Eu acho que... Você vai se surpreender bastante. É, tô satisfeito também. Pode pedir a conta ou a bananinha frita com canela. Vamos lá. E um café. Um café. Isso, excelente. Então é isso, amigos. Encerramos aqui o episódio 104 da série Abduzidos. Mais uma vez com um dos discos que a gente escolheu pra comemorar os 50 anos. Já foram dois. Band on the Run Mind Games e agora o terceiro, Ashes Are Burning, do Renaissance. Essa série de discos 50 anos, ela volta daqui a dois meses. Ela volta em agosto com o último disco do Henrique, depois, em outubro, o primeiro disco do Tiago, e em dezembro, o segundo disco que o Tiago escolher. A gente tá dando mais tempo pra ele escolher, naturalmente, pra ver se ele foge, né? De não falar nada assim muito polêmico, né? A gente tá querendo pegar leve aqui nessa série, porque é uma série comemorativa e não crítica. Eu vou escolher dois discos tão fofos que vocês não vão nem acreditar. Tão fofos. Então é isso, gente. O Tiago vai escolher Dark Side of the Moon, é o mais lugar comum de todos, né? Mas seria uma escolha justa, né? Mas não é, não vou, não. Eu vou escolher Dark Side of the Moon, regravação do Rod Waters recente. Então é isso, gente. Então é isso. Obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. Semana que vem a gente volta com o episódio 105. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, se estiverem vendo pelo YouTube. Seguir a gente se estiverem ouvindo por alguma plataforma de streaming. Enfim. É a forma que vocês podem nos ajudar e é a que mais dá certo. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. E aí